Na noite de ontem, nós estávamos empenhados em uma equipe nossa com essa mulher e a outra em patrulhamento ali pela região do João Vaz, Capuava, aquelas proximidades ali, presenciamos em tempo real esse acidente. Esse indivíduo entrou na contramão, foi uma colisão frontal de duas motocicletas, a gente sabe que quase sempre o resultado é morte. Graças a Deus, a vítima aí sobreviveu, foi encaminhada a Hugo com suspeita de várias fraturas nos pés, nos braços e também nas costelas. O indivíduo que causou esse acidente extremamente embriagado foi preso por lesão corporal dolosa e também por embriaguez ao volante, ficando à disposição da justiça sem direito à fiança. Aí, né? E se tomara que aprenda a lição. Obrigado, Wagner, obrigado aqui pela informação. Parabéns pelo trabalho, amigo. Claro, nós que agradecemos. Só relembrando o nosso telefone funcional, que é o 995749570. Estamos à disposição sempre.